Oi meninas, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês todos os produtos de pele que eu tenho, todos os produtos não, base, corretivo e pó. Eu acho esse vídeo assim muito legal porque pra quem tá começando a comprar produtos, não vai cair no erro de comprar coisas que não vão ficar bom pra sua pele. Então eu vou dar uma dica pra vocês de alguns produtos que eu comprei e falar como eles ficaram na minha pele. Não quer dizer que eles sejam ruins. Pra minha pele, que é bastante oleosa, eles se comportaram dessa maneira que eu vou dizer pra vocês agora. Vou começar falando das bases que eu mais gosto, que eu não vivo sem, que quando acabar vou comprar outra porque eu gosto muito. Eu vou começar com uma base que eu comprei tem muito pouco tempo, mas que eu estou apaixonada, tá? Porque é uma base assim bem sequinha. Eu até estou com ela no rosto. Ela é muito sequinha, tá? E ela dura bastante, que é a base Super Stay da Maybelline, que é essa daqui. A minha cor é a Cocoa Dark, tá? Essa base tem FPS 19, ela diz ser resistente ao calor e à umidade e dura 24 horas. É claro que ninguém, né, vai usar a base por 24 horas, mas ela dura muito. Assim que você passa, ela fica assim um pouco molhadinha, mas depois que seca, ela dá a aparência de mate, bem sequinha mesmo. Tá? E essa base aqui, ela é muito barata. Ela custa R$ 49,90 nos quiosques da Maybelline. Então vale cada centavo. Vem 30ml. O único ruim dela é que ela não tem pump. Ela é só de rosquear assim, então faz aquela meleca. Mas a base aqui é minha favorita, tá? Também favorita, que eu amo assim muito, 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 é a base da Mary Kay. Tá? Eu tenho essa daqui que é a Bronze 607, dessa linha aqui, tá? Eu gosto dessa base porque ela tem um tom assim, é, mais para laranjado, tá? Ela é oil free e também ela é bem sequinha e é de cobertura média, tá? Então pra quem gosta de cobrir bastante espinha, manchas do rosto. Agora outra base que eu amo muito, vou deixar ela em terceiro lugar porque ela não vende mais. Que é essa daqui, a Ideal Shades do Avon, que é na cor marrom escuro. ela é uma base assim, bem leve, assim, pro dia a dia, mas que dá uma cobertura boa. É uma cobertura leve, mas uma cobertura boa, tá? Ela tem um tom assim, mais puxado pro amarelado, que eu gosto muito. E é uma base assim, ela é a base de água. Então ela é muito seca, ela não fica gordurosa na pele. É a melhor base que a Avon já lançou. E pena que eles não vendem mais. Eu acho que a única base boa que a Avon tem é essa daqui. Assim pra quem tem pele oleosa. Tá? Eu acho uma super mancada a Avon Tirela de linha. Agora vamos pra outra base que eu também amo, amo de paixão, tá? Eu tô falando também das que eu amo, que é essa daqui da Maybelline, a base em mousse. Antes eu não gostava muito dela, mas é porque eu queria uma base de alta cobertura e essa base não é de alta cobertura. É uma base pra você poder usar no dia a dia. Ela é ótima pra quê, gente? Pra quem tem pele oleosa, quer usar em dias de calor, é ir pro dia a dia mesmo, porque ela não cobre muito. A cobertura dela também é leve. Mas ela é muito boa pra quem tem pele oleosa. Você passa, ela não vai ficar derretendo, não vai ficar escorrendo. Ela é muito, muito, muito boa. Essa base aqui eu paguei R$45,00 na lojas rede. Na que eu assinei a Maybelline eu sei que ela é mais cara, acho que é uns R$60,00, mas eu comprei ela com R$45,00. Então se você pesquisar bastante, você encontra um preço mais excessivo. E ela é uma base assim, gente, a textura dela é essa. É em mousse mesmo. Você tem que aplicar ela com pincéis assim, ó, flat top. Esse daqui é da Macrylan, que é o B-115, cabuque reto. Muito boa essa base. Bem sequinha do jeito que eu gosto. Agora eu vou falar outros produtos que eu tenho. Não vou dizer que eles são ruins, mas que eles não se adaptaram na pele que é oleosa. Se a sua pele for seca, for normal, acredito que vai se dar bem sim. Mas na minha pele que é oleosa, não se encaixou. Então tem esse daqui da Color Trend. Ele não deixa a pele oleosa, tá? Não deixa, mas ele não é sequinho. Aqui ele fala que é pra pele oleosa, mas não fica seco, seco, seco. Tá? Fica normal assim. Pra quem tem a pele normal, a seca, vai ficar bom. Esse tom aqui se adapta bastante. A quem tem é a pele do tom da minha. Então se você gosta de base, não é muito seca. Agora, outra coisa. Outra, na verdade, não é base. É um CC Cream. Eu tava louca pra testar um CC Cream, porque eu queria um produto que não tivesse uma cobertura tão pesada, que desse pra eu poder usar no dia a dia, tivesse proteção solar alta. E fosse hidratante. É isso. Então eu comprei esse CC Cream do Avon. Esse meu é na cor mais escura também, que é o caramelo. Mas eu vou mostrar pra vocês a cor dele. É nesse tom aqui, ó. Pode parecer que tá igual aí, mas quando eu passo ele na minha pele, ele dá uma aparente assim, tá meio esbranquiçada. Então eu acho que pra quem tem a pele do tom da minha, não dá certo. É pra quem tem assim, um tomzinho abaixo, vai ficar bom. E outro porém, ele não é seco. É ele deixa a pele oleosa. Então pra quem tem a pele seca, vai gostar desse produto. Agora, pra mim, tem a pele super oleosa, ele não dá certo. Acredito que se ele não fosse tão oleoso, daria até pra mim poder usar. Mesmo ele sendo um pouco mais claro. Outra base que eu tenho, tá, que não está nas minhas favoritas, é a Ideal Shade do Avon, que é na cor marrom. Essa base, gente, ela não é oleosa, mas ela também não fica seca na pele. Tá? Então eu não gosto por isso, porque ela fica assim, aparece de pele normal, sabe? Não fica seca, seca, seca. Eu gosto de pele mate, mate, mate. Minha pele tá até um pouco oleosa, porque tá quente. Mas eu gosto de pele de base seca, 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 seca. E essa daqui não fica, mas ela é uma base boa, tá? O preço dela também acredito que seja uns 40 reais. Você pode estar comprando refil, igual o meu ex daqui era um refil, que você coloca, assim, tá? Ela é boa, mas não é seca. E também não tem muita cobertura, é uma cobertura, assim, muito leve. Agora vamos passar pra pó. Eu estou gostando muito desse pó matificante aqui da Eldora Soul, que é na cor marrom escuro. Ele, gente, é um pó, assim, bem sequinho, tá? É nesse tom aqui. Embaixo vem um espelho e tem uma esponjinha também, que tá aqui. Eu gosto de aplicar com a esponjinha mesmo, eu encosto, assim, no produto e vou dando batidinhas, assim. Vou até usar aqui pra matificar minha pele. Eu não sei vocês, tá? Mas eu, gente, quando eu aplico gloss, é por isso que eu nem posso utilizar muito gloss no dia a dia. Mas quando eu aplico gloss, parece que a minha pele fica com inveja, que vai ficar brilhante também, que vai ficar gordurento. Eu não sei, mas eu aplico gloss e a minha pele começa a produzir oleosidade. É sério isso, viu, gente? Não tô brincando, não. Então, esse pó, ele é muito bom. Além dele ser seco, deixar a pele, assim, boa durante o dia, ele tem uma cobertura, assim, muito boa. Você aplicando ele na pele, assim, elimina, não é manja de espinha, mas ele deixa a pele, assim, bem uniforme, bem bonita, deixa aquela pele de rica, sabe? Eu uso ele bastante no dia a dia, porque ele dura bastante e ainda deixa minha pele boa. Porque eu não gosto de usar a pele, eu não gosto de usar base no dia a dia. Então, eu passo um corretivo nas manchas, na olheira e aplico um pó por cima, pra deixar, assim, bem sequinho. E esse pó aqui tá me escurendendo bastante. Outro pó também que eu amo de paixão e que também serve pra pele negra é o pó translúcido da Mary Kay, tá? Você deve estar se perguntando se não é mais negro, pode usar esse pó branco desse jeito, que ele é assim. Mas ele, gente, eu vou até fazer um sótico pra vocês. Você passa ele assim, ó, e ele some. Ele é mesmo pra tirar o brilho da pele. Ele não tampa perfeição, ele não tampa mancha, nada. Você tá com a pele oleosa, vai, pega o pincelzinho, bate aqui e vai dando assim, ó, batidinhas em cima da pele. Esse daqui, ó, se eu não me engano, ele é R$55, tá? Tem um primo, assim, um pouco mais barato. Mais barato assim, entre aspas, né? Porque esse daqui, gente, ele vem com 11 gramas e é R$55. Esse do Avon, esse aqui do, da Dylos, ele vem 3 gramas e foi R$45. Então, a da Mary Kay, sim, é super barato, né? É, tem um também que é super bom também, que tira o brilho da pele, que é o pó translúcido da Dylos, tá? Que você encontra em qualquer esquina da Dylos. Também vou fazer resenha. Você coloca aqui, ó, e vai espalhando. Qual que é a diferença dos dois? Além do preço e do tamanho. O da Dylos, se você carregar, a pele fica esbranquiçada. Agora, o do, da Mary Kay, não. Você pode jogar o pó na cara, assim, jogar tudo na cara. Igual as mulheres faziam antigamente, né? Que tinha uma esponjinha tipo essa daqui e ela dava uma socada no pó de arroz e... assim, na pele. É tipo isso. Você pode fazer isso que a pele fica boa. É lógico que você vai ter que dar umas esfumadinhas assim, mas ele é... dá pra você usar assim, viu, gente? Outro pó também que eu tenho, que eu gosto muito, mas eu não uso, porque ele tá um pouco escuro pra minha pele, que é o da Quindice Berenice. O meu é a cor 17. É um pozinho assim, ó, bem sequinho. A cor dele é assim. Pode não parecer, gente, mas na pele do rosto ele fica escuro. Quando eu aplico ele com o pincel, eu já noto a diferença de onde eu apliquei pro restante da pele. Então, eu não uso ele por esse motivo. Agora, o outro pó que eu tenho aqui também, ele é muito bom, muito bom. Eu só não uso ele porque ele tá claro pra mim, dá pra perceber, né, gente? E eu usava esse aqui há uns anos atrás. Devia sair igual um fantasma, uma vampira, né, na rua. Mas ele é muito fininho, gente, aqui. Muito fino. Deve ser um pó ótimo pra você usar durante o dia. Ele é assim, bem sequinho, tá? A linha ideal shade do Avon, excelente. A Avon devia investir nessa linha, que é o que tem de melhor. Não há Renil que compare, não há Lux, linha Lux que compare. Não há nada que se compare à linha ideal shade da Avon. Agora eu vou falar de corretivo, tá? Se você é como eu que gosta de usar um corretivo do tom exato da sua pele, porque quando eu vou corrigir a olheira, gente, eu, assim, não é sempre que eu faço iluminação abaixo dos olhos. É muito raro, muito raro mesmo. Só quando eu quero fazer aquela maquiagem que, sei lá, que dê todo o destaque pros olhos, pra pele. Mas, assim, no dia a dia eu gosto de usar corretivos do tom da minha pele. Eu quero só uniformizar o tom, tipo assim, esconder mancha de espinha, esconder olheira, somente isso, tá? Então eu gosto, pra esconder mancha de espinha, eu gosto da Mary Kay. É um corretivo assim, gente, excelente. Você vai achar um corretivo pro tom da sua pele e o corretivo dura bastante. Não é aquele corretivo que você passa no final do dia, já desapareceu. As manchas já estão lá gritando na sua pele. Esse daqui é o bronze 2, é o mais escuro. Pra quem tem a pele, assim, do tom da minha, fica exatamente do tom. Eu tô com uma manchinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu faço assim, eu aplico em cima e vou dando batidinhas. Agora, um batinho que eu gosto pra usar na olheira. Em manchas, eu acho que sim, que ele não dura muito. Se você encostar, ele sai com facilidade. Mas, pra olheira, você aplicar assim, embaixo da nele. Igual eu falei pra você, você vem e aplica assim, ó. Vocês estão vendo que ele é bem do tom. Parece que nem passei nada, né? Porque ele é do tom da pele. Você vem da partidinha, é um corretivo super seco. É esse daqui, que ele é do Avon, tá, gente? Ele é novo, então eu nunca, eu não tinha usado antes. Ele é novo, a Avon lançou esse ano. A Avon tá olhando pelos negros, pelas pessoas que têm pele negra, graças a Deus. E essa cor aqui é a número 8, chocolate. Então, pra você que quer tirar a sua olheira, quer deixar do tom da sua pele, pra poder usar durante o dia, passar na olheira, passar um pó, ele é excelente, tá? Ele é do tom exato da pele. Se você tiver a pele um pouco mais escura que a minha, pode usar também pra iluminar abaixo dos olhos. E ele é super seco, gente. Se ele fosse um pouquinho maior, eu ia usar ele como base, porque ele é do tom da minha pele. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da resenha dos produtos pra pele que eu mostrei. Se tiver gostado, dá um joinha no vídeo pra poder ajudar na divulgação. Se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos do canal. E é isso. Um super beijo e fiquem com Deus.